Show da Evo Lavigne, Herógen, bate-papo com o Zé Ricardo, curador do palco Sunset, do Rock'n'Rio e promoção em skate autografado da banda Dashfish. Tudo isso e muito mais, agora no Vídeo da Candanga. Estarão ao Vídeo da Candanga Live e para começar vamos falar aí da promoção de skate autografado pela banda Dashfish. Pois é, se você quiser ganhar esse skate que foi autografado pela banda Dashfish, basta seguir a gente no Twitter, que é twitter.com.br Vídeo da Candanga, acessar o nosso site www.videacandanga.com que lá tem explicado direitinho como é que você vai para poder ganhar o skate autografado pela banda Dashfish. Claro, só fazer um bocadinho, legal, tá ligado com você? E aí a gente vai fazer essa promoção porque a gente tem os famílios. Como é que já estão? Aqui não! Aqui não! O Vídeo da Candanga, o Felipe, guitarrista aqui do Dashfish, além de autografar ainda deu um ólezinho aqui para a galera. Eu inaugurei aqui o óleo, foi o primeiro óleo, a primeira marquinha aqui ó, foi minha. Viu? Não foi a gente do site que fizemos nada de estrago. Valeu rapaziada, prazerão aí. Tem que usar isso aqui, não pode pôr na parede não, tem que usar, vai arranhar isso tudo. Viu? Ganhador, trate de andar. Valeu! Valeu galera, deixa eu pôr aqui ó. Deadfish! Aê! Valeu! Valeu! Aê! Aê! Brasília! Valeu! Obrigado aí! É nóis! Viu? 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 Isso aí aqui galera, o Rodrigão, vocalista do Deadfish, acabou de destruir aqui em Brasília, nessa última edição do Porão do Rock. E aí, como é que foi o show, Rodrigo? Foi tarde, mas foi legal. Divertido. Bem divertido. Quer dizer, agora minhas costas vão começar a doer né, mas foi foda, foi legal. E esse skate aqui, é pro sorteio do que é isso aqui? É pro sorteio do nosso site, pros fãs de vocês aí que acompanham o site, a gente vai fazer uma promoção no Twitter ou em outras redes sociais pra vocês. Pode crer. Tá aqui ó. E lá galera? Acompanha as próximas promoções. Alright, alright. Ah, falta só o teu. Vamos aí. Pode ser? Agora. Tá com a caneta aí? Tá, tudo aqui. Pois é galera, agora a batera do Deadfish, último autógrafo que falta pro skate. Todo suado. E como é que foi o show? Cara, muito tarde né? Mas valeu, a galera ficou aí. Não foi todo mundo embora né, foi só uma parte aí. Foi legal, foi legal. Valeu a pena. Agradecer a todo mundo que ficou aí. Tá bom bicho? Demais. Valeu. Isso aí galera, Deadfish no Vida Candanga. Até a próxima. Tchau. 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 E eles estão de volta. A galera do Apresentations Underground também passou pelo evento Onigiri. Estamos aqui no Onigiri, consagrado bolinho de arroz e nós vamos comemorar um ano de Apresentations. Tchau. E estamos aqui com dois staffs. Eu queria que vocês estivessem falando um pouco sobre o evento, quanto tempo ele existe. O Onigiri existe, tecnicamente existe há um ano de evento. Há segundo ano de evento. A gente resolveu fazer o primeiro Onigiri com o intuito de ajudar o templo budista. A palavra Onigiri, da origem japonesa, significa bolinho de arroz. Ah, então quer dizer que todo mundo aqui é um bolinho de arroz e cada pessoinha é um pequeno cotoco de arroz. Um pequeno grãozinho de arroz. Eu sou um bolinho de arroz. Os meus bracinhos vieram bem depois. Minhas perninhas ainda estão por vir. E eu não tenho um pouquinho pra sorrir. Por quê? Porque eu sou um bolinho de arroz. Estamos aqui com dois pequenos grãos de arroz. E perguntar a vocês dois o que você está achando desse incrível evento, esse primeiro dia desse Onigiri. É bem, é um assunto bem polêmico, muito polêmico. Que nem... Mamilos. São muito polêmicos. E você moça, o que achaste desses eventos? Meio tedioso. Está meio devagar, quase parando, se diminuir mais um pouco vai de ré? Não, não, já parou. Então, o que você diria pra estar melhorando esse ambiente em que vós está aqui? Eitaaai! Olá, pequeno cotoco de arroz. Qual é o seu nome? Meu nome não é pequeno cotoco de arroz. Olá, meu nome não é pequeno cotoco de arroz. E aí, tá gostando da ver? Legal, eu só acho que não tem muito peito, tem muito pinto, não é legal. Não é legal. O que, cara? Não tem muito pinto. Veja o que está escrito aqui. Portanto, se você quiser fumar uma criança, saia do pátio. Olá, olá, querida. Tudo bom? Oi, tudo. Qual é o seu nome? Juliana. Juliana, você tem ideia do que está escrito na sua camisa? Coque. Não, isso é um C pra mim, ó. Não. Coque. Sabe o que significa coque? Pênis. Não, não quero saber, não quero saber. Pera, estamos aqui com o grande astro do cinema brasileiro, Tony Ramos. Como é que anda lá nas novelas brasileiras e tal? Nem sei qual a última novela que eu fiz, cara. Deixa eu cantar uma musiquinha pra ele. valores de Tony Ramos. Corra, isso nós. Corra de suisres! Corra, isso não leva não. Corra, isso vai não. Corra! Tudo bom, Sailor Macho? Ótimo! Ótimo! Estou no concurso, estou otimista. Você acha que vai ganhar o concurso? Espero que sim. Qual categoria você participou? Drag? Me inscreveram no Cospobre. Agora, sendo você homem de nascença, pelo menos, por que você escolheu fazer um cosplay feminino? Porque encaixa com cabelo, ó. Falta o Nicolas agora pra andar comigo, ó. Hã? O Nicolas, namorado da Sailor Marti. Que nojo! Que nojo! Claudio Wilson pra seu capataz. Eu vi o Bof tomar banho e o tamanho da sua mala era demais. Além de linda era demais, eu virei gay! Estamos aqui agora com o pessoal da Central Cosplay. E vamos fazer umas perguntinhas básicas, como sempre. O que você tá achando desse evento hoje? O que vocês pretendem fazer daqui pra amanhã, além de dormir? Pode falar. O evento tá legal também, organizadinho. Tem que torcer pro clima ajudar, né? É, deu uma chuvinha quase agora, mas tá de boa. A gente tá sobrevivendo ainda. Cara, eu acho que o evento ficou muito melhor do que o que era na edição anterior. Eu espero que eles melhorem pra sempre, porque Brasília precisa de mais eventos, cara. Então é isso, a gente falou aqui com a Central Cosplay. E daqui a pouco vamos visitar a sala deles pra ver como é que tá. Ah é, vira aí as costas, ó. Você tá vendo? Central Cosplay. Quando eu penso no meu futuro, eu penso grande. Eu penso em uma grandiosa e moderna estrutura de ensino, com cursos superiores totalmente voltados não só à minha realidade, mas principalmente à minha realização profissional. Pense grande. Faça a Unieuro, um centro universitário do tamanho dos seus sonhos. Quer saber mais? Acesse www.unieuro.edu.br. Quer saber tudo? Vem pro Unieuro. Rihanna, pela primeira vez no Brasil, cantando seus maiores sucessos. Dia 21 de setembro, no ginásio Nilson Nelson. Garanta já o seu ingresso através do site zetickets.com ou nas bilheterias no Shopping Pier 21. Rihanna, ao vivo em Brasília. Dia 21 de setembro, você não pode perder. Em 25 anos o Rock in Rio transformou a nossa festa cada vez maior. Pode se preparando, você vai reviver toda essa emoção. O Rock in Rio é assim, uma grande festa com um mundo de atrações acontecendo ao mesmo tempo. Palco Mundo, Sunset e os melhores DJs na tenda eletrônica. Tem tirolesa pra voar sobre a plateia. Free Fall pra cair a toda velocidade. Tem até montanha russa. Mas parece um parque de diversões e pura adrenalina. 25 anos depois da primeira edição, o sonho está de volta. É isso aí galera, Edu Falasque aqui, vocalista do Angri do Almar, junto com Vida Candanga. Valeu.